Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Hoje em ensinamento técnico, vamos falar sobre a norma brasileira regulamentadora que trata especificamente de manutenção predial. Solta a vinheta! NBR 5674 Pra quem trabalha com manutenção predial, seja direta ou indiretamente, tem que conhecer essa norma aqui. Ela trata em 15 capítulos, diversos temas relacionados diretamente à manutenção predial. Eu vou passar aqui rapidamente um por um e vou ler o objetivo só pra poder dar um overview pra vocês. Capítulo 1, Objetivo. E eu vou ler o objetivo. Essa norma fixa os procedimentos de orientação pra organização de um sistema de manutenção das edificações. Aqui já fica claro que você, manutencista, toda vez que for dormir, tem que ter esse material aqui na sua cabeça. Então você vai dormir, pega, lê, coloca do lado da cama. Quando você acordar de manhãzinha, a primeira coisa que faz é pegar essa norma aqui de novo, lê, e aí sim vai trabalhar. Ela é específica pra vocês. Continuando aqui. Capítulo 2, Referência Normativa. Capítulo 3, Definições. 4, Escopo de Manutenção das Edificações. 5, Responsabilidades. 6, Sistema de Manutenção. 7, Documentação Básica e Registro. 8, Coleta de Informações. 9, Previsão Orçamentária. 10, Planejamento de Serviços. 11, Projeto e Programação dos Serviços de Manutenção. 12, Orçamentação dos Serviços de Manutenção. 13, Contratação de Serviços de Terceiro. Pra você que tem serviço terceirizado. 14, Controle de Execução dos Serviços de Manutenção. 15, Gestão da Qualidade da Manutenção. Fica muito claro que você precisa de fato pegar esse documento. Eu não vou ler ele inteiro porque senão vai ficar um vídeo muito chato. Mas assim que terminar, vai lá, procura essa NBR, leia, porque é um ótimo material de consulta, é uma base muito enriquecedora pra vocês. Pra todo mundo envolvido na execução, na confecção, na revisão, na editoração, quem seja o processo que for. Na NBR 5174, parabéns, porque é um material de muita qualidade a todos vocês. Aqui fico sinceros, parabéns. Beleza? Esse é o recado de hoje, espero que você tenha gostado. Se por acaso tem mais alguma coisa pra adicionar, deixa no campo de comentários. Não tá inscrito? Já se inscreve. Curte, comenta, compartilha. É isso aí, forte abraço, até a próxima e fui!